Estamos ao vivo aqui, mais um Tour de France feminino, mais um Tour de France, não, mais um Taco Papo. Aí, Alain, meu déficit de atenção está me pegando direto. Aí, primeiro, vamos aqui continuar o nosso 28º Taco Papo, que eu estou chamando aqui do Taco TDFF, que é o Tour de France Femmes, Tour de France Feminino, pela primeira vez na história. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa história do Tour de France. Aqui eu estou com a Adri, estou com o Alain, e a gente vai falar sobre essa expectativa toda aí, dessa grande prova que começa no domingo, exatamente no dia que os homens chegam na Champs-Élysées, as mulheres largam da Champs-Élysées para uma prova já histórica, de oito etapas, e, especialmente, a gente aqui do Tour de France, do Bike Beleza, vai fazer uma cobertura super especial, inclusive direto de lá da França, graças ao apoio da Clínica MUV, que está aqui apoiando esse projeto. Então, muito obrigado à Clínica MUV por permitir que a gente vá lá curtir e ver de perto todo esse grande evento que, por si só, como eu falei, já é histórico. Bem, vamos começar aqui, lembrando que a gente está ao vivo no Twitter, no YouTube, no Twitch, no Facebook e, logo mais, no Spotify. É isso. Dri, nosso especialista aqui do ciclismo feminino. Como é que está esse coração aí, Dri? Dri está indo para a França sexta-feira e vai ver de perto, lá, largada. Aguenta o coração, hein, Dri? Taca esse papo aí. Está difícil aqui segurar a ansiedade, Júnior. É muita ansiedade mesmo. Acho que foram anos aí de campanha, anos do pelotão feminino pressionando, atletas como Marianne Voz, como Catherine Bertini, enfim, exercendo uma pressão aí em cima da aço. E, né, acho que todas as mulheres que pedalam, a gente sempre quis enxergar aí, né, nossas pares aí, nossas atletas femininas também poderem participar dessa grande festa, né, de esporte que é o Tour de France. Como você falou, né, não sei se é o primeiro, né, acho que já houve outras provas com esse nome aí de Tour de France feminino, a organização que precedeu a aço, assim, já chegou a organizar, a prova era concomitante com o masculino, e não eram provas, assim, de 18 etapas, mas eram, as atletas corriam, acho que, 80 quilômetros só do circuito, né. Isso foi na década de 80 e, depois de uns anos aí, a aço abandonou a ideia, ficou meio que de lado, e aí outra organização assumiu isso nos anos 90 e chegou a, né, fazer algumas provas, mas também há mais de 30 anos que a gente não tem aí uma volta da França, e agora a aço, né, realmente investiu pesado, vai ter cobertura, vai ter transmissão ao vivo todo dia. Então, feliz demais, assim, acho que vai ser linda essa largada com todo o público em Paris e aquele circuito clássico ali da Champs-Élysées, puxa, vai ser lindo, assim, ver a primeira mulher a vestir amarela. É isso. Alain, qual a expectativa aí? O que é que nos espera? Fala, galera, fala, Adri, fala, Juninho, é uma beleza. Cara, assim, acho que eu tô muito empolgado, assim, tô muito ansioso, acho que todo mundo queria, pelo, assim, não glamour, mas pela importância, pela atenção que o Tour traz, né, inevitavelmente é a principal prova, é sinônimo de ciclismo, ele já falou isso no último Taco Papo, e eu acho que, assim, o investimento e a produção que a ASO traz, ela realmente, assim, ela levanta o ciclismo a um patamar que atrai muita gente que não é fã do esporte também. Então, assim, talvez o Tour de France Femmes seja uma porta de entrada não só pro ciclismo feminino, mas pro ciclismo em geral. Eu posso falar por mim mesmo, por exemplo, eu não era muito fã de ciclocross, mas comecei a assistir através do feminino, me interessou o mountain bike, também gostei mais do feminino do que do masculino, geralmente era uma disputa mais acirrada. Então, assim, isso me levou pra essas modalidades que não era tão fã, preferia o ciclismo de estrada. Então, acho que o Tour de France Femmes, ele tem essa importância, tem esse peso histórico, tem esse peso com representatividade, com uma pluralidade de modalidade, de gênero, assim, vai trazer gente que normalmente não acompanharia o esporte, talvez até por um ideal, por alguma coisa, por um interesse que a gente sabe que tudo na vida inevitavelmente é político. Então, assim, você ter esse grande evento, você ter esse grande acontecimento, acho que faz muito bem, não só pro ciclismo feminino, mas pro ciclismo como geral. Porque se você tem uma modalidade que sempre foi, assim, deixada de lado, como é, infelizmente, o ciclismo feminino, mas ela tá crescendo em atenção e interesse, eu acho que isso mostra que o ciclismo como um todo, ele tende a crescer mais. E, assim, a gente já viu o impacto até no próprio Giro Dono, né? A gente, é uma prova muito antiga, tem a continuação, assim, da disputa, mas finalmente a gente conseguiu assistir ao vivo devido a essa comparação, né? Devido a essa questão do Tour de France, a existência dele e a promessa de uma entrega de imagens ao vivo acabou causando que o Giro também tivesse. Foi muito positivo, a gente viu que foi uma prova excelente, a gente teve transmissão no Brasil, em português, a gente teve muita gente que talvez, sei lá, talvez nunca tivesse assistido o ciclismo feminino, assistindo pela primeira vez, se divertindo e gostando. Então, acho que, assim, a gente só tem a realmente ficar ansioso e torcer e ver o que vem pela frente aí, acho que vai ser uma prova espetacular. O percurso é muito bom e acho que a gente vai continuar um mês incrível de ciclismo, vai finalizar com chave de ouro. É, eu acho, Adri, comentando aí de que, assim, a ASUS está vendendo como o primeiro grande Tour de France feminino, a gente, a Adri, acabou de publicar no site uma matéria, como se diz em Portugal, o Davi está aqui no chat, a antivisão da prova, com todo o percurso, todas as etapas, favoritos, etc. Você pode conferir lá a matéria de destaque no site do Bike Beleza, mas acho que as provas que tiveram anteriormente, nos anos 80, nos anos 90, que não tiveram transmissão, que foram disputadas em uma parte de percurso, que a gente tem muito pouca informação a respeito, foi quase como se não tivesse existido, ao mesmo tempo o esporte hoje em dia está em um outro patamar. Claro que foi construído lá nos anos 80, 90, com essas atletas que estavam lá que pouca gente conhece ou reconhece ou lembra, mas o esporte hoje vive um momento completamente diferente de ascensão como um todo, não à toa que, talvez antes, nos anos 80, 90, tivesse que fazer, vamos fazer, porque tem umas mulheres aí querendo correr, sei lá, e agora tem, os próprios atletas também estão dedicados a isso, talvez na ocasião não se dedicavam profissionalmente apenas ao ciclismo, enfim, então acho que é um outro momento também, do esporte feminino como um todo, especialmente no ciclismo feminino, não, Andri? Não, sem dúvida, acho que a gente comentou, acho que vocês comentaram na conversa de vocês, eu também escrevi um artigo aqui, esse era o ano maravilhoso do ciclismo feminino, e acho que a gente está vendo isso, como o Alain falou, você ter um Tour de France trouxe patrocínio, gente que talvez não tivesse uma equipe no IMS World Tour, a EF, por exemplo, quis entrar, quero participar disso, tenho que investir, e criou uma equipe, já existia, a Tíbico, mas assim, subiu um patamar, então todo mundo, não só as provas em si, também melhoraram como giro, mas assim, até é brincadeira, que todo mundo quer fazer uma prova, tem Milano-São Remo, será que vai ter uma Milano-São Remo feminina, todo mundo agora quer participar, porque todo mundo viu que é uma boa ideia, você tem metade do planeta mulher, então, tem público para isso, sem dúvida. todo mundo quer uma fatia desse bolo, né? Exato. E todo mundo ganha, na verdade, no final todo mundo ganha. Sim. É, eu estava escutando, eu estava escutando você falar, Júnior, estava pensando, né, porque talvez seja um reflexo até dessa questão das redes sociais, porque se você olhar nos anos 80 e 90, não é que você não tivesse demanda, mas talvez é que você não tinha esse contato tão direto com a demanda, porque como você tem só televisão, ela está ali transmitindo e vai ali para os canais, fica muito na mão de, sei lá, uma audiência que é abstrata, porque você tem, sei lá, quantos televisores estão assistindo, você não sabe se tem 10, 20 pessoas na mesma televisão, então, assim, era uma estímula ativa, mas uma coisa que você não via essa resposta direta do público. Então, assim, quando você leva isso para as redes sociais, você vê que tem muito mais repercussão, porque você escuta o público pedir, levantar hashtag, e você vê os atletas se manifestarem, e o público interagir com esses pedidos dos atletas, então, acho que isso também é um reflexo do nosso tempo, a gente vê que a gente tem uma informação, uma resposta do público mais democratizada, você escuta mais gente, então, obviamente, você detecta melhor essas demandas, então, acho que isso também faz muita parte, e você, como o Adri falou, você ter novos patrocinadores, você ter mais dinheiro entrando no esporte, isso acaba gerando também uma profissionalização maior, talvez, assim, o ciclismo nos anos 80, 90, o feminino, talvez estivesse, digamos assim, comparando com o masculino, sei lá, na época do Gino Barth, do Fausto Copp, que às vezes os caras eram profissionais, mas não conseguiam viver confortavelmente daquilo, a gente viu isso até os anos 2000, aqui, ainda muitos ciclistas que dividiam jornada, algumas deixavam a carreira esportiva para seguir uma carreira acadêmica, por uma questão de segurança financeira, entendeu? Ainda hoje, é um problema sério, ainda tem que se lutar muito por premiação, por salários e por condições dignas, mas a gente vê, assim, com todo esse interesse, com toda essa atenção, essas coisas sendo mudadas, sendo trabalhadas e sendo pedidas, né? Tanto que, para a própria Paris Roubaix, desse ano, a gente já teve um aumento de premiação, a gente já teve a própria Zwift entrando no Tour de France Femme, que acabou fazendo acontecer, e ajudou muito a financiar isso, né? Então, acho que, assim, é um sinal dos tempos, assim, positivo, acho que a gente tem, todo mundo tem direito de ficar feliz, porque, cara, é muito bom, para a gente que gosta do esporte, não interessa, ah, porque, sei lá, as pessoas vão, tem gente que vai falar abobrinha, sobre ciclismo feminino, não sei o que, ah, ciclista é assim, porque, pelo tom, mas pelo X, pelo feminino E. Essas feministas, essas feministas, problema, problema mental, né? Pois é, acho que, é a raça dos tempos, e, pô, que bom que a gente vive numa época, assim, mais plural, e que a gente siga avançando. Que bom. E aí, meninos, o que que, vamos falar aí, um pouquinho, do que que a gente acha que vai acontecer, a gente falar das etapas, falar... Não, eu queria falar dos nomes, Dri, vamos falar assim, a gente, assim, a gente vão ser oito etapas, a gente comentando aqui em off, a gente, serão oito etapas, não tem um contra-relógio, não tem uma etapa sem contra-relógio, serão quatro etapas de planas, duas etapas de média montanha, e duas etapas de alta montanha, se eu não me engano. Isso. Enfim, a gente comentei que a etapa rainha é a última etapa, e será que vão ser todas contra a Nemik Van Vluten, ou algumas outras podem... A Nemik, ela é o nome a ser batido, ela é a favorita, ela ganhou o giro, eu sei que, todo mundo vai falar, acho que ela teve a competição, a Cavalli também conseguiu desafiá-la, a própria Mavi Garcia também, mas ela é a mais experiente, em provas seguidas, em provas de etapa, e ninguém conseguiu ainda, numa alta montanha, batê-la. Então, eu acho que é o nome a ser batido, tem competição, não é garantido, mas ela é o grande nome, e acho que a gente comentou também que o que a gente tem nesse Tour de France de Fêmea é o double, que a gente teve o giro Doni há 15 dias atrás, que terminou, e agora começa uma prova de 8 dias, então elas vêm aí de uma prova de 10 dias, duríssima, e até assim, teve uma diferença aí na estratégia das equipes, algumas equipes mandaram as atletas as melhores, as favoritas, para o giro, e estão mandando também agora para o Tour, e outras equipes pouparam algumas atletas, ou pouparam a equipe inteira, como foi o caso da SD Works, que só mandou realmente um time de jovens talentos, tinha a COPEC até, mas assim, não era um time A da SD Works, então acho que isso também pode fazer uma diferença, a gente não sabe, essa que é a verdade, é uma incógnita, como que o pelotão vai reagir a esse double, no masculino a gente sabe que é difícil, agora no feminino a gente ainda não tem um... Uma referência, né? Uma referência para dizer o que vai acontecer. Não quer dizer que seja mais fácil, né? Não quer dizer que seja mais fácil. É, até porque, assim, a gente estava falando, o intervalo é menor, são 15 dias entre as duas voltas, e o giro foi uma prova um pouco mais longa, Falando 10 etapas. Então, assim, é difícil saber, né? A gente já teve algumas outras voltas próximas e tudo mais, mas, assim, a gente não sabe também como é que essa dinâmica do pelotão e o tour, porque a gente sabe que no masculino tem uma diferença de velocidade, uma diferença de intensidade pelo valor que tem em cada etapa, então a gente não sabe como é que essa dinâmica vai ser no pelotão feminino, a gente não sabe, assim, talvez as fugas não vão ter tanta chance quanto tiveram em outras corridas, talvez, assim, vai ser uma corrida muito mais controlada, acho que vai ter mais times interessados em bater as chegadas, em bater as etapas, então, assim, tudo isso pode depor contra, sei lá, um próprio ataque da Van Vleuten numa etapa como foi aquela do giro que me fugiu qual foi a etapa, mas, assim, que era uma etapa com perfil de clássica e ela quebrou todas que foi a etapa quarta, né? A quarta, a quarta. Então, assim, acho que pode ser mais difícil, né? Se você tiver, sei lá, um grupo trabalhando e, como a Adri falou, assim, a SD Works só mandou a Copec, acho que a Copec não fez um giro tão bom, foi até uma surpresa negativa no meu ver, assim, ela não ter vencido uma etapa, apesar de ter batido na trave e tudo mais, também não sei se ela está periodizando para chegar mais forte no Tour, mas eu acho que não, porque até a temporada de clássica que ela fez ela estava muito forte, acho difícil, assim, ter uma queda de performance para poder estar tão rápido. Mas também acho, assim, que a gente tem algumas questões, por exemplo, a SD Works se você tem, talvez, a Demi Wollering como a principal candidata à classificação geral, mas você pode dizer que a Ashley Mompaccio seja uma ameaça ali, sei lá, B também, assim, uma segunda luz. A Francese DG, você pode dividir entre a Marta Cavalho, a Cecil, então acho que a gente pode ter uma questão ali meio com a condição do masculino, da Anemi que tem que marcar dois rivais ou quatro, dependendo da situação, né? Isso acaba dificultando bastante. Não, eu concordo com você, eu acho que até a Ju que está perguntando aqui, se a gente acha que pode acontecer como no masculino, né? Que você ter uma equipe mais equilibrada, como é o caso, por exemplo, sei lá, da Jumbo-Visma, você pode, na verdade, bater aí um grande favorito, né? Alguém que é um ET aí, como a Van Fluten ou o Pogotchan. E acho que sim, acho que essa é a grande jogada, Ju. Eu acho que a SD Works, eles têm que jogar com os números, eles sempre jogam muito bem, na verdade, com a equipe, né? A gente viu isso no Tour de Flanders, viu isso na Estrada Bianca, eles sabem ali controlar e ter, sei lá, duas ou três meninas ali quando está naquele grupo selecionado e jogar com isso. E nisso, que você comentou de ter também a Ashley, eu acho que é bem importante, porque aí a Van Fluten fica isolada no meio das luzes, é complicado, né? E aí o que a gente brincou, né? Que acho que teve uma etapa que fugiu a Cavalli, a Garcia, nessa quarta etapa, a Cavalli, a Garcia e a Van Fluten, elas todas revezaram e que a gente sabe que a SD Works ali na hora falaram, olha, tem alguém lá atrás, eu só vou, estou aqui para ficar na roda, não vou trabalhar muito não, então elas podem fazer isso. E pode acontecer também aquela questão, o pelotão todo quanto a Move está, porque se você, assim, vale muito, a verdade é que vale muito, está todo mundo olhando, está todo mundo que agrada, acho que todos os patrocinadores estão botando pilha para as equipes irem por tudo ou nada. Então, assim, você também tem a Keynes Run, que tem a Paulina Royar, que tem a Catrazina Neodoma, então, assim, são grandes atletas, boas escaladoras, assim, boas ciclistas, que podem surpreender. É óbvio que no mano a mano fica difícil, mas, assim, cara, se tem o caos, o pelotão se quebra, fica, sei lá, todo mundo contra todo mundo, e a Van Fluten isolada, assim, tem um grande time, tem, mas a gente viu que é bem possível dela ficar sozinha também, então, assim, pode acontecer, cara, ninguém é super humano, sabe, apesar de ser excelente ciclista, ela pode estar isolada e acabar gastando mais do que precisa, né? Sem dúvida. Eu fiquei pensando aí, fiquei pensando aqui, vai ser a primeira vez que vai ter, que vai estar ombro com ombro ali, Mariane Voz e Lorena Vibs, não? Eu não me lembro ter visto as duas no mesmo corrida. Não, elas já, já, já disputaram. Já disputaram, vai ser curioso de ver, eu acho, assim, numa grande volta, ter as duas ali no sprint vai ser interessante. Eu não me lembro, assim, por isso que eu perguntei, porque eu olhando, me lembrando das provas, assim, que a Vibs ganhou e tal, ou que a Mariane, no tiro do Doni, a Vibs não estava. Eu acho que no campeonato holandês estavam as duas, não? Estavam as duas. Elas já disputaram, sabe? Se não foi no, desse ano, o ano passado, eu não lembro se foi no giro rosa, porque tinha as Olimpíadas. Mas eu acho que vai ser uma boa batalha ali, uma batalha à parte ali entre as duas sprints, não? Da Lorena. Eu acho, elas têm características de sprint muito diferentes, né? Eu acho que é uma etapa que chega numa, tem uma, acho que eu cheguei a comentar, que é a segunda etapa, se eu não me engano, que tem, a poucos quilômetros, tem uma subida aí com 12%, que acho que a voz tem a chance ali, talvez, de tentar passar, e chega num uphill sprint. A voz, num uphill sprint, é imbatível, é dificílimo, mas no sprint puro... É, ainda mais no plano ali, no plano puro ali, né? É, mas a Vibs também teve uma vitória, agora não me lembro qual foi a corrida, que era uma classe, uma subidinha, tinha até para ver, que ela foi impressionante, assim, ela abriu um caminho de tempo, mas eu acho, eu acho que, assim, o lance da voz é que ela tem uma potência bruta boa, muito forte, mas ela é muito habilidosa, então, assim, a gente viu no Giroudoni ela forçar um sprint mais longo com a Elisa Balsamo, que é uma ciclista mais explosiva, assim, que é uma ciclista mais de chegada. Então, assim, esse sprint longo, o que que acontecia? Ela saía de mais longe e ia sprintando e, tipo assim, o gás dela durava mais com a Elisa Balsamo, então, ela acabou vencendo nessa questão, às vezes na curva, saindo uma curva na frente, então, assim, acho que traz uma dinâmica interessante, mas a Vibs tem, talvez, o melhor treino do pelotão, a melhor embaladora, que é a Charlotte Kuhl, batendo a trave no giro, né? Então, assim, acho que tem grande chance da Vibs bater a voz, né? Mas, assim... Bateu na trave, mas fez dois segundos lugares, eu acho, no giro, se eu não me engano. É, pois é, pois é, assim, por muito pouco, assim, muito pouco a Ana venceu, então, você imagina, se a sprinter dela é mais forte, então, você vê, né? Qual é a probabilidade? É. Entendi. É, promete bastante. A Adri escreveu, como eu falei, uma matéria lá no site, com todo o percurso, e onde ela aponta também em favoritos, como a gente está falando aqui, é, da Anemi, que é a grande favorita, Demi Volerini, a Muma Pácio, a Cássia Nivedoma, e Mavi Garcia também, né? Mavi Garcia, depois do giro Dona, eu vi que ela, ela, tipo, compete ali, mas não está no nível das outras, eu acho. É, a gente teve a vitória do Juliane Labu, né? Nessa vitória, chegada ao alto aí, pode surpreender, e a Americana, André, acho que é um grande destaque, promessa de grande, de revelação, eu diria, é a Christian Faulkner, não? Ela surpreendeu, assim, acho que a gente sabia que ela vinha muito bem pelo Tour de Suisse que ela fez, mas, assim, acho que ela, né, ganhou o prólogo, e ganhou na fuga, e ela tentou dois dias seguidos, né? Teve um que a, o pessoal, chegou nela, a anemia que ganhou, e no outro dia ela foi de novo, então ela é forte, né? Acho que ela teve, ela não chegou a disputar a classificação geral, porque ela teve um dia ruim aí, que errou, hidratação, teve muito tempo. e a gente tem também uma menina que ganhou a última etapa do Giro Done, que foi a que era Consone, né, a italiana, também, também pode aparecer aí nesse giro, pelo menos em alguma etapa. É, acho que a Consone, assim, Consone e a Persico, talvez sejam as grandes estrelas da Val, caralho, a Persico, se eu não me engano, ela terminou o Top 10, no Giro Done, foi uma grande surpresa, mas, assim, você estava falando em relação a Juliette Labu e a Mávio Garcia, o que eu estava pensando é o seguinte, assim, a Mávio Garcia esteve muito bem, foi uma surpresa até, pelo nível, e ela sofreu um pouco no final, mas tem um fator que, assim, esse tour tem menos montanha que o Giro Done, o Giro Done teve mais montanha, assim, montanhas grandes, sabe, escaladas em sequência, então, assim, não sei, talvez a Mávio Garcia possa surpreender também, é mais um fator, para a gente ficar de olho, entendeu, porque talvez tenha sido a sequência de montanhas que quebrou ela, mas se não fosse, seria uma coisa mais parelho, porque ela estava bem próxima da Anemic, até a etapa, sei lá, 6, 7. Acho que o problema da Mávio, é que ela perde muito na descida, né, assim, acho que tem uns dias aí que tem mais descida, pelo menos, assim, acho que ela é um pouquinho abaixo, né, no nível para, escalada em montanha pura, mas eu lembro que ela, algumas etapas, aí ela perdeu tempo na descida, né, e a gente sabe que no pelotão feminino, a gente tem as, que são, assim, as melhores, é, que fazer melhor descida, mais habilidosas, né, mais habilidosas, que são, sei lá, meio encapetadas na descida, que é a Cássia, Nívia Doma, e a própria Longo Burguini também, né, que acabou aí também, é, mandando bem, ganhando bastante tempo, se recuperando aí na descida, então, não sei também, e isso é um fator também que conta, além das subidas. É, porque você ficar para trás na descida, você tem que fazer esforço para buscar depois, né, e, assim, querendo ou não na descida você ter habilidade, é uma maneira de você ganhar tempo sem precisar fazer esforço nas pernas, né, sem fazer esforço cardíaco, então, acho que isso, assim, acaba sendo uma maneira de poupar energia e botar pressão. A gente viu o próprio Anemic, né, na etapa, acho que foi a 9, na das penúltimas etapas ali, cair, quase perder tudo, assim, numa curva, porque estava sob pressão. É, pode acontecer, né, também é uma coisa que faz diferença. Hoje, no Toro Masculino, a gente viu o Pogacar cair, basicamente, dá adeus ali as chances de tentar alguma coisa, porque se machucou e tudo mais. O cara esperou, mas o cara esperou. É, pois é, então, assim, a gente vê que o tombo é uma possibilidade, a gente pensa sempre na capacidade física, na questão cardiorrespiratória ali, de ter mais gás para ir longe, mas, assim, a descida, a parte habilidosa, a parte de técnica, é muito importante, e a gente vai ter uma etapa de gravel ali, de estrada de chão, que essa habilidade pode fazer muita diferença, né, então, assim, não acho que para a Nemi, que seja um grande problema, né, porque ela já está bem habituada a estrada de Bianchi, é um terreno semelhante, mas a gente pode botar algumas ciclistas menos experientes em dificuldades. Antes da gente partir para a etapa, tem uma pergunta aqui da Ju, hein, da FDG, quem vai ser a capitã? Marta Cavalli ou Cecília? Difícil aí, né, ela falou, parece que foi no giro, né? Olha... No giro, a Marta Cavalli era a líder, e agora, no tour, provavelmente a Cecília. No texto da Adri, ela comenta sobre isso também, né, Adri? Sobre a Cecília como capitã. O que eles divulgaram, né, o que está aí na mídia, o que todo mundo fala, é que a líder é a Cecília, e que a Marta está lá para pedalar, para, né, dar um apoio aí, para ajudar. Mas, assim, na hora do Vamos Ver, né, acho que quem mostrou ali que é a melhor escaladora, é a Marta. Eu não falaria assim, olha, fica pelo menos de co-líder ali, se a Cecília falhar, fica você. Não colocaria a Marta para trabalhar. Não perde tempo, né? Eu acho também, Adri. Eu também colocaria a Marta Cavalli, pelo menos ali na posição de co-líder, até porque, assim, uma coisa que a gente falou aqui no off, é que esse tour não tem crono, não tem contra-relógio. Então, uma desvantagem que ela teria para a anemia, que ela já não vai ter. E, tem outro fator que, assim, a última montanha, ela planta o Belfil, que é uma montanha muito inclinada, muito explosiva. E, se a gente for tirar por esse ano, por exemplo, a Cavalli bateu a Van Vló e tem no Mordi Rui, na Flash falando. Então, assim, cara, se tem alguém que pode causar essa surpresa, que pode causar uma diferença ali, é ela. Nem a Cecil chegou para a disputa e olha que as duas estavam ali. E teve também, foi na Amster Gold Race também, que a Cavalli atacou e venceu, se não me engano. Também foi na subida, também deixou o pelotão para trás. Então, assim, acho muito difícil. Acho que a Cavalli é um talento incrível. É muito jovem também. Acho que a Cecil já teve chance em outras vezes. E, apesar de ser uma grande escaladora, acho que ela acaba não suportando o estresse dos dias. Acho que ela talvez consiga vencer uma etapa. Mas acho que a pressão da classificação em geral, talvez ela não tenha a capacidade de suportar, pelo menos lá nessa temporada. Então, se eu fosse diretor da Francesa DG, eu iria com a Cavalli, pelo menos como co-líder. Mas, no fim das contas, acho que ela tem mais chance de ser a líder. Essa história de co-líder nunca me convence. Tem que convencer o que vai. Imagina no pelotão feminino, co-líder. Co-líder, mano. Pô, as mulheres não devem nem se olhar na hora do café da manhã. Mas isso é uma crítica que todo mundo, acho que no começo da temporada, acho que nas provas ali, aquelas provas da Espanha, acho que eu esqueci o nome, acho que a Volta da Cataluña. Sétima Valenciana. Valenciana, Valenciana. Sétima, que eles falaram que tinha um tridente ali na FDG, que era a Marta, a Cavalli, a Cecília e a Grace Brown. E que elas ficavam alternando o ataque ali e ninguém conseguia muito nada. E que aí, acho que providencialmente, a Cecília teve Covid, a Marta ficou como líder e teria que daí a coisa rodou, né? Eu não sei também, porque também deve ser duro também administrar ali o ego também, né? Das pessoas, a expectativa. Talvez no Pelotão Feminino ainda mais, eu acho, não sei, né? Aí é uma visão ali... Olha, Juninha! Da personalidade. É, não sei! Querendo ou não, querendo ou não, assim, a Cecília, ela é uma ciclista muito carismática também, né? Então, assim... Mas carisma não ganha a prova, né? Carisma não ganha a corrida. Não, não ganha, mas, assim... Mas, assim, você imagina, ela é uma das grandes propagandas do Tour de France Femme. Então, assim, você colocar essa ciclista de escanteio já deslargada, já na entrevista, já é complicado. Então, assim, mesmo que você saiba que ela não está na condição ideal, você vai falar, não, ela é a nossa líder e tudo mais. Você entende? É igual... Vamos botar assim, a Jumbo Visma falando do Roglic. O Roglic, exato. Era visível que ele não estava na melhor condição, assim, sofreu na Paris Nice, sofreu na outra, então, assim... Mas era uma ameaça. Então, você ter ali, sabe, uma ameaça, você aluga um duplex ali na cabeça do teu rival. Você fala assim, ó, tem essa aqui, tem essa aqui. Se atacar essa, eu tenho que marcar, mas se atacar essa também. Então, é o que aconteceu. Você encurrala o rival para tentar desgastar nessa alternância de ataques, né? E, Dri, antes da gente entrar para as etapas aqui, para você, qual o time aí, dos times que já foram divulgados, qual o time mais forte aí? O time da FDG realmente é bem forte. Obviamente, o império lá da SDVox é sempre forte, né? Mas o que é que o Iemuli está com a Nemi? Qual a sua opinião aí? Qual o time está melhor montado? E a gente vendo aí pelo Defensa Feminino, e como a Ju comentou aqui, realmente, o que ganha uma grande volta não é um ciclista só, né? É o time. Eu continuo, né? No giro, eu achei que era a FDG. Eu continuo achando que a FDG é o melhor time coletivo. Porque eu acho que também é uma equipe unida, né? Acho que tem essa questão aí, a Sicily, mas, assim, a SDVox, pelo menos durante a temporada, a gente teve ali, né, uns desentendimentos, aparentemente, entre a Vullering e a Ashley. Parece ter um climão ali, então, não sei se agora, né, para o Tour de France, elas vão trabalhar melhor, né, em conjunto. Vamos ver. A Trek também, coletivamente, também é um time muito bom, né? Assim, não tem uma grande estrela, né? Acho que a... pelo amor de Deus, gente, a Longo Burguini é incrível, eu tenho chance de pódio, mas eu não vejo ela como chance de camisa amarela. Pode ser que eu queime a minha língua, só para todo mundo jogar na minha cara, mas... Eu acho, eu não sei, eu acho que a Trek, assim, a Longo Burguini ela terminou o giro melhor do que ela começou, mas, cara, acho que se você for colocar uma ciclista da Trek, sei lá, para tentar uma classificação geral, teria que ser a Lucinda e ela não está no Tour de France. Acho que a Balsam é a campeã mundial e vai ser a... Não, é a Sprinter e, assim, vai ser o objetivo de vencer uma etapa do Tour com a camisa arco-íris. Acho que é isso e pronto. É, eu acho que a Trek acaba se dividindo um pouco, mais de um objetivo, né? Então, por exemplo, acho que no giro elas gastaram também muito controlando as fugas, né, que quem buscava ali para trazer para o Sprint geralmente era o pessoal da Trek. Então, acho que prejudica aí, talvez, a equipe, né? Você acha que talvez a Trek... Desculpa te interromper, assim, só para a gente... Antes de você partir para outro time. Mas você acha que a Trek talvez possa ter trazido a Shireen Van Roy para ganhar uma casca, para ganhar uma experiência, pensando já em anos futuros? Sim, mas eu acho que ela também pode surpreender a gente com alguma vitória de etapa, porque ela está muito bem, né? Ela ganhou o Europeu, subi 23. Acho que é uma das revelações aí da temporada, né, Alain? Você que cantou essa bola lá no começo da temporada, e é isso. Ela não é mais promessa, né? Ela já... É uma realidade, mas ela está faltando aí talvez uma vitória para coroar isso, assim, né, em grande estilo, mas... Não sei, acho que ela está batendo. Queria partir aqui para as nossas etapas, para a gente comentar aqui. ver se essa tela aqui é melhor, vou tirar aqui também a... Mas, Indri, você ia falar de outro time, não? Eu te interrompi, perdão. Oi? Não, eu acho que a gente falou, acho que da Kenyon's Ham, a gente comentou da Paulino Royakins, da Kassia, deixa eu olhar aqui, de repente a gente está cometendo alguma heresia de esquecer alguém importante. A gente vai passar aqui agora e a gente vai falar. O percurso está todo concentrado aqui no noroeste da França, entre dez etapas, oito etapas, começando em Paris, como a gente falou no início, na Champs-Elysées e terminando na Superplanche de Bellefile. Exatamente a etapa da semana passada que o Pogartia ganhou, né? do Tour de France. Opa. A gente pode falar também, eu falei da Cavalho possivelmente vencer essa etapa, a gente pode dizer também que quem venceu nela foi vice, né? O quê? Tem essa questão aí. Não, porque você falou que foi a etapa que o Pogartia ganhou na Bellefile e eu falei da Cavalho, né? A gente também pode dizer que quem venceu em Bellefile foi o vice, né? Esse agora, na verdade, eu vou, desculpa, eu vou falar da outra prova rapidamente, mas assim, eu vou mandar uma pergunta. Quem foi o melhor ciclista? Sem quem, eu acho que o melhor ciclista, quem que vocês acham que foi da outra prova aí do Tour de France, né? Quem o mais forte? Não como equipe, mas individualmente. Jonas ou Pogartia? Ah, porque, assim, na minha visão, ele foi o mais forte, apesar... E teve... Jonas. Jonas. Também acho. Você, ela... É, o Jonas... Na verdade, eu vi que todo mundo, depois de... da Dinamarca, todo mundo começou a chamar Vigengol, porque... Vigengol. 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 Olha, cara... Assim... Não, mas eu não queria. Se você for falar em performance individual, pra mim, o cara mais forte, mais regular, todos os dias, foi o Van Aert. Óbvio que a gente não vai falar de classificação geral. Acho que o que ele fez foi um espetáculo, assim, no Tour. mas acho que, assim, o Pogatia, cara, eu acho que ele talvez tenha pecado, assim, pelo excesso de confiança, por... Por gastar muito na primeira semana, acho que ele... Que acabou se desgastando, sabe? E o Vigengol foi, assim, muito constante e marcou. Enquanto a Jumbo botou ele sob pressão, enquanto botou o Pogatia sob pressão, que um dia foi com o Hoblitz, naquela etapa de long week que o Pog venceu. Depois foi com o Van Aert. Desculpa, depois foi com o próprio Vingengar em Belfil, que o Pog teve que exagerar para poder vencer. E no dia seguinte, dois dias depois, foi no Lozano com o Van Aert novamente. Então, assim, acho que acabou desgastando e o Vingengar estava, assim, perto, sabe? Quando ele bateu, ele bateu com força e o Pogatia tinha mais. É. Então, assim, acho que a nossa discussão era se ganhava, assim, uma equipe, né? Mas... o coletivo poderia ganhar ou não? Você precisa ter o atleta mais forte para ganhar, né? Se você tem uma Van Flu, tem alguém ali acima da média que você consegue ganhar. Acho que essa é a pergunta que a gente vai ter. entende, é o link que você queria fazer, né? É, é só quando a gente chegar na Plus de Belfil que a gente tem essa resposta. Mas é uma dúvida que eu tenho. Então, assim, o que eu diria é eu acho que eles estavam muito iguais. Acho que eles estavam muito iguais e aí o coletivo desequilibrou. Então, acho que pode acontecer isso no Tour de Fans Femme também. porque se a gente lembrar ali da On Loop e... não, a Estadio Bianca foi a Copé. Se a gente lembrar da On Loop principalmente, a Vôlerin e a Vôlerin estavam bem próximas. E foi no sprint. Entende? Então, assim, acho que não vão longe uma da outra. Acho que estão próximas, sabe? Mas é um dia. Não dá pra comparar também, não lá. É um dia. A prova é um look é um dia. Mas é porque elas não se chocaram. Assim, até onde eu me lembro, elas não se chocaram em voltas esse ano. É que eu acho que alta montanha, montanha, sei lá, com mais de 8, 10k, eu acho que dificilmente a Vôlerin ganha. Menos que realmente ela tenha treinado alguma coisa, presente uma coisa nova que a gente não viu ainda. Mas, enfim. Então, vamos ficar na expectativa. Vamos aqui para as etapas. Vamos para as etapas. Vamos falar de outra prova e não a menos importante. Mas se você for falar da Vôlerin, por exemplo, ela ganhou em Lagunas de Neyla, na Volta a Burgos. É uma montanha considerável, assim, tá? A competição. Não tinha Van Vló, tem, né? É, não tinha Van Vló, tem, mas, sei lá, pegou, foi quem? Foi Evita Muzique, que alguém... Juliette Labu, venceu a Juliette Labu que ganhou a etapa no Giro Dona. Então, assim, não sei, né? Acho que... Eu nunca vi ela fazer mais de 1.400 metros por hora de Van. É esse o meu ponto, entendeu? Mas é que... É minha nerdice de números, né? Mas isso só faz stats, não ganha prova, né? O que ganha prova não é isso, mas... É. Entendi. É, mas, assim, o que eu penso é, de repente, se rola algum problema, alguma questão, sei lá, em etapa anteriores, e ela chegar com uma vantagem que ela conseguir administrar, né? Pode ter, né? Pode ser. Sim. Sei lá, você joga uma na fuga e deixa outra marcando a Van Vló, tem, ou, sabe, assim, ou se revezam ataques, mas, entendeu? A gente nunca sabe, mas, tipo, mas é... Assim, no mano a mano realmente fica difícil, né? Mas tem a Cavalho do outro lado. Vamos lá para as etapas. E aí, Junimba? O que a gente tem no primeiro dia? Primeiro dia, 81 quilômetros, Paris, saindo da Torre Eiffel, deve sair ali de baixo da Torre Eiffel, e vai fazer o circuito que os homens fazem, dão 11 voltas, se eu não me engano, as mulheres vão dar aí 8 voltas. Não, acho que é o contrário. O contrário? Pô, é, aqui, ó, são 11 passagens sob a linha, está aqui no mapa. O feminino, vai ser só o circuito, você 11 voltas ali. E o masculino, eles têm um trecho anterior e depois dão 8 voltas no centro de Paris, entendeu? Então, tá bom. Mas é no mesmo dia. Você está sempre me contradizendo. Pô, mas está escrito, está escrito aqui. Meu francês, meu francês não é muito bom, mas eu consegui pegar esse aqui. É isso, então, 11 voltas, 11 voltas na Champions Elysée, vai fazer aquele, a Champions Elysée, vai estar lotada já pela prova masculina e vai estar ainda mais em festa pela prova feminina. e para decidir quem vai sair de camisa amarela histórica, a primeira camisa amarela, pode-se dizer, com transmissão ao vivo no ciclismo feminino. Isso no domingo, né? E aí a prova continua na segunda, etapa dois, etapa plana, entre, porra, aí é o francês, aí, olha lá, Meaux e Provins. Cô de Tiguo, acho que é isso, Cô de Tiguo, pode ser. Pô, me pega no contrapé também, só de sacanagem. Tudo é um malandrão, hein? Etapa plana, isso aí está com cara de Lorena Vives. Eu acho que não, eu vou contradizer. Acho que vai ter uma subidinha, chega em subidinha, então, acho que aí a chance de outra pessoa também... Não sei. é 1,5%, 4,7%. Vamos ver, hein? É, não, não sei, na verdade, mas acho que é sprint, sim, também, acho que é sprint. É, assim, a chegada, assim, essa etapa 2, o lance é que ela é, assim, ela tem umas curvas, entendeu? Então, pode ser uma chegadinha meio técnica. Acho que vai ser, vai depender muito de como a equipe vai posicionar as ciclistas para chegar, entendeu? Porque, assim, tem essa leve ascensão e tem umas curvinhas ali na, sei lá, acho que são 200, 300 metros finais, ali tem uma curva bem acentuada, um cotovelo. Então, acho que isso pode fazer a diferença, quem sair primeiro na curva, quem tiver ali uma, duas embaladoras, acho que tem mais a diferença. na última curva dessa em cotovelo, a Falco tem que terminar dançando, não foi? No Gildoni? Quem foi que saiu da curva, lembra? Quem? Teve uma curva fechada e não conseguiu fazer. Ah, acho que foi no Tour da Suíça, né, que a Falco, né, perdeu ali na chegada. Lembrei dessa chegada. Terça-feira, etapa 3, média montanha, 1.400 metros de altimetria acumulada, umas subidinhas aí no final, um, dois, três, quatro, cinco, cinco montanhas, não? É, acho que essa que eu, desculpa, eu confundi, essa que é a etapa que eu vi que tem uma subidinha bem dura e que bate até um pouco antes da chegada. ali, essa é para a voz, essa é para a voz. É para a voz, ou, sei lá, a COPEC também, né, escala bem, né, no giro do ONI ela escalou bem, ela não, né, então, acho que pode ficar para ela, se elas conseguirem passar. É, muito bom, a COPEC, vamos ver se ela aparece, né, ela sumiu, ela sumiu no giro, vamos ver se ela aparece agora no Tour. Etapa 4, duas etapas seguidas de média montanha, 126 quilômetros, também umas montanhazinhas aí no final. montanha, montanha categoria 3 e 4, e essa, ah, e essa é a prova com o Cascalho, né, com o Gravel. Com o Cascalho. Essa é a etapa 4, a etapa de Gravel, tem quatro trechos de Gravel. Cara, essa, não sei, acho que essa, essa tem, tem cara de, de Van Vloyten, etapa 4 novamente, né, tem cara de parquinho da Van Vloyten, mas, acho que a gente vai ver também Marianne Voz, Lodge Copac, não sei, acho que, tem mais briga aí nessa etapa, né. Esse trecho 2 aqui tem 4.500, 4, 4 quilômetros e 400 metros de pavê, é bastante, de pavê não, de Gravel. É, e é subida, né, alguns são subidas também, né, por exemplo, o trecho 1, né, porque em contagem regressiva são 4 trechos e o trecho 1 é o último, ele é a nossa subida também, né, tem um finalzinho com 9, 9 metros a 7%, quase 1 quilômetro a 7%, cara, isso seleciona muito bem, entendeu, quem não tem habilidade ali, por exemplo, a Falkner é uma que pode sofrer, que tomou um pombo lá na Tour de Suisse e é uma ciclista que chegou mais velha já ao pelotão, então, assim, pode acabar sentindo falta dessas habilidades técnicas, sabe, acho que isso pode ser também uma chance de colocar sob pressão, não sei como a Cavale pode ir aí, entendeu, mas acho que a Falkner é uma que pode sofrer nesse dia. Essa etapa 4 é imperdível, hein. É, a etapa 4, a Scheringen, essa daí. A 4? É, que é do ciclocross, não sei, não chutei. Vamos ver. Quinta-feira, quinta-feira 28, etapa 5, etapa plana, aí eles voltam para o plano, Barleduc até Sandi de Vosgas. Essa é a prova mais longa. 175,6 quilômetros. É a prova mais longa do ano. E aí, que legal. Imensa, né? A gente também tem que pensar nisso, né? Porque a gente tem uma, assim, tem uma prova de oito etapas que não é nada fora do comum, mas você ter um dia que seja mais tempo no selinho, provavelmente, sei lá, deve ser mais de quatro horas de prova. Isso pode ter um efeito adverso para quem não está acostumado, para quem não treina, assim, tanto. A gente sabe que a Vanguilá tem uma ciclista que faz longa distância, mais do que a média do pelotão, então isso também pode colocar outros ciclistas em dificuldade, né? De repente, o cansaço acumulado aí no final do dia é causar um estresse desconhecido no corpo. E a gente comentou aqui que a etapa ultrapassa o limite da recomendada, não recomendado, né? O limite da UCI são um limite de 160 quilômetros e São Paulo, essa prova com 15 quilômetros a mais. Acho que elas têm autorização especial, né? Para ter essa... Para superar isso. E eu, particularmente, assim, tem muita chadeira do pelotão. Eu gostaria de escutar algum atleta, né? A gente não está lá, mas tem gente que acha que o Tour de France tem que ter, no máximo, 130 quilômetros. Eu, eu, eu particularmente discordo. Eu acho que não é para toda etapa, mas faz parte do esporte ter esses dias mais longos, né? Faz parte de ganhar o Tour, saber gerenciar bem a energia nesses dias. Vai ser dura essa etapa aqui, hein? É um dia também que vai ter bônus de segundos, né? Nessa subida aí do Cô do Radu Boa, essa, essa, tá ali, B ali, acho que isso é bônus de segundos também, né? Isso. Então, a gente pode ver uma disputa ali antes do final, assim, são 20 quilômetros antes da chegada, acho que vai quebrar a corrida, mas pode ter uma açãozinha antes do fim também. E aí, etapa de sexta-feira, 29, saindo da, saindo da chegada, da última etapa, até a Roosheim, 128 quilômetros, média montanha, e essa etapa, eu vou estar lá com a Adri, hein? A gente vai estar lá nessa etapa, fazendo a transmissão de lá, um taco-papo especial, lembrando que a gente vai fazer aqui no Bike Beleza, a nossa sala de áudio no Bike Beleza Twitter Space, depois de cada, depois de cada chegada, como a gente fez no Giroudoni, deu super certo, foi muito legal, o pessoal curtiu, a gente vai continuar fazendo agora para o Tour de France Femmes. Então, rapidinho, a Juliana está perguntando aqui sobre essa questão da etapa anterior, da longa, era até uma dúvida que eu tenho até, porque ela perguntou o seguinte, numa etapa longa dessas, os homens fazem xixi até pedalando, aí me perguntam como é que fazem as mulheres, porque é mais complicado, eu acho até que um dos motivos da limitação, mas a gente sabe que muita coisa é para facilitar, para ter menos gasto, para ter menos transtorno de bloqueio a estrada, tudo mais, ok, mas acho que isso pode ser um fator, não sei como é que fica. Interessante, hein, Ju? Achei, nunca tinha pensado nisso. Boa pergunta, porque eu particularmente acho que não para para fazer xixi, eu acho que... Mas será que elas não podem ir com o absorvente? Eu acho que não, não sei, Junimba, acho que não. Mas, cara... A gente tem que ir chamar... É porque, cara, mas é porque não vai adiantar, tá ligado? É outra situação o absorvente, não é para isso. Não, eu peço, por mim, eu vou falar por mim, gente. Eu, quando faço prova de granfondo, se é uma prova de 4, 5, eu consigo ir sem parar, non-stop, mas, não sei, como é que aí o pelotão faz, como é que o pelotão gerencia quem não tem uma bexiga aí muito... com muita capacidade aí. Pô, né? Eu já ouvi entrevista de atletas, é, então, eu já ouvi entrevista de atletas que essa situação é essa. Quando não tem jeito, faz no bretel e vai, mas, assim, também pode causar uma assadura, um sédulo só ali, uma coisa do tipo, né? Isso já viu, né? Para outros dias é complicado, né? Prova de um dia só é mais tranquilo. por isso que eu acho que o absorvente pode resolver nessa questão. Para ficar o xixi ali no absorvente. Sei lá, mas... não sei, também depois está mal colocado. Pô, vamos deixar... A gente pergunta para o profissional lá, se vocês fazem essa pergunta na zona mista, vou deixar para vocês. É, tá bom, boa pergunta. Só aga boba para vocês. Não, aga boba. Sorry, sorry. How do you pee? É, how do you pee? Uma boa pergunta, Adri. O Ju, muito bom. Então, sexta-feira tem essa etapa aqui, a Adri comentou, pode ser a Nemiki, pode ser a Cássia Nivedoma ou o Elisa Longo-Borguini. É, é que eu fico pensando que, na verdade, que elas vão tentar forçar na descida. Quem desce bem vai tentar ganhar tempo na descida. Nesse finalzinho aqui, né? É. Não. Eu acho. Eu acho que tem muita cara de Longo-Borguini também. Parece muito o GP Pluê que ela venceu no ano passado. Esse finalzinho. É. A etapa de sábado é alta montanha, 127 quilômetros. Essa vai ser a etapa dura, hein? Três montanhas, categoria 1, com esse vale aí no final para subir. Depois tem uma descidinha e chega no plano. É. Assim, essa etapa, eu confesso que eles podiam ter feito um pouquinho diferente, né? Porque quando você passa nesse couro do... Assim, não vou saber dizer o nome, Platzevaz, eu não sei. Platzevaz, Platzevaz, né? Porque, se você perceber, você tem a primeira passagem pela linha de chegada ali, logo depois dessa segunda categoria 1. Então, você podia ter invertido, porque você podia passar pelo Grand Ballon primeiro e descer e depois fazer essa subida em sequência. Petit Ballon e Platzevaz. Eu teria essa sequência mais explosiva no final. Mas, conhecendo o pelotão feminino, a gente pode ter a corrida quebrando já na primeira subida, né? A grande chance das líderes ficarem isoladas e aí ser cada um por si até a chegada. Então, assim, acho que de qualquer maneira é uma etapa para ficar de olho desde largada. Assim que tiver TV, já fica de olho, porque se for bem, a Nemi que ataca no pé do Petit Ballon vai embora. pode ser. Não acho impossível. Vindo dela, não acho nada impossível. Não é ela que gosta daquela ideia do Cruyff, que é a melhor defesa é o ataque. Então, vamos embora. E curioso ver os nomes em alemão aqui, porque essa é uma região da França onde tem muita influência alemã e Alsácia, da Alsácia. Esses são os nomes alemães nos lugares. E aí, domingo, a etapa rainha terminando na super plancha de Bellefilles. 123 quilômetros, chegada ao alto com 2.464 metros de altimetria acumulada. Aqui é onde vai decidir a primeira campeã do Tour de France Femmes organizado pela ASUS. Isso aqui vai ser demais, André. E a gente vai estar lá, a bike beleza vai estar lá. eu e o Idri, a gente vai estar lá nessas três últimas etapas juntos. Pela primeira vez, né, Idri? Pessoalmente. E vai ser muito legal. Vai ser muito bom. E a gente vai estar lá graças, preciso reforçar aqui, graças à Clínica Move que vai permitir que a gente consiga fazer essa cobertura em loco. e vai ser muito legal. Como eu te falei, a Idri vai estar lá na primeira etapa em Paris. Depois a gente se encontra de novo a partir da etapa 6 de sexta-feira e etapa do final de semana, 7 e 8, terminando na Superplant de Bellefilles. A gente vai ver isso ao vivo e vai trazer aqui para vocês informação, vídeo, foto, tweets, tudo o que for. e vou deixar essa pergunta aí do Xixi que a Ju falou para a Idri perguntar porque ela vai estar mais à vontade ali. Mas vai ser demais, vai ser muita festa, a gente vai se divertir para caramba e vai adorar, vai ser muito legal e principalmente trazer isso aqui para o Bike Beleza vai ser muito bom. É isso aí, Júlio. Quem ganha, Idri? Flutem, não tenho dúvida. Já vai fazer o double, ganhar o giro e ganhar e ganhar Tour de France vai ser incrível. Ela merece, ela merece, ela vai se aposentar. Fala, Léo. Ela vai falar assim, então vamos arriscar um pódio, o que vocês acham? O pódio, camisa verde, acho que camisa de montanha talvez seja mais difícil, mas vamos arriscar quem vence cada camisa e o pódio, o que vocês acham? Tá bom, vamos lá. Bom, diga lá, quem tu acham que tu pode? Vavloyter primeiro, né? Vavloyter, Cavalli e Völlerin. Völlerin, é. Eu acho que vai ser, vai ficar entre esses três aí, eu acho também. Cara, pensando aqui, pensando aqui em quem, quem eu aposto, mas eu vou fazer diferente aqui, eu apostei, eu apostei contra o Pogatier no Tour aí, e, assim, não acertei o Roglic, mas foi da Jumbo Fisma também. Cara, eu vou dizer que Cavalli vence, acho que... Cavalli vence? É, vou botar Cavalli. Acho que, talvez ela tenha, pega essa experiência do giro, acho que ela vai, vai segurar um pouco melhor, não vai ter o contra-relógio, contra, sei lá, também para não apostar na VanVloyter, para a gente não ser unânime. Mas, acho que Anemic termina em terceiro, eu vou colocar Demi em segundo. Sim, tá bom. Vamos conferir isso aí, Domingo, daqui a uma semana, semana e meia, vamos conferir isso aí. E lembrando que a gente... Tudo? Não, eu também iria com o VanVloeten, eu vou botar Cavalli em segundo e a Valerini em terceiro. Repetiu o meu pote. E lembrando aí, lembrando... Ah, camisa verde. Então, a camisa verde, a gente tem aquela questão que acho que a Ju ficou indignada, que, poxa, esse caminho ficou... Porque tem também o ponto de quem ganha a etapa, mas acho que como o melhor sprintista, eu também acho que... Vibes, vai, porque acho que ela é o melhor sprintista. Vibes é um bom nome. Vibes é um bom nome. a gente tem que ver também, assim, a distribuição de pontos e os sprints intermédios, que não são tantos, mas tem alguns. Olha, eu vou colocar Copac. Não, 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 Copac não. Vou colocar Marianne Voss. Marianne Voss vai ser a primeira de Camino. É um bom nome. De Camino não, camisa verde. Milo verde. É um bom nome. Você acha que é a campeã do mundo? Pode ser, pode sair com a verde, a balsama? Pode também. Acho que sim. Opa! Mas acho que a balsama, eu acho que a balsama, ela vai tentar se segurar mais para o sprint. Por isso que eu acho que a Marianne Voss, ela pode ter aquela aceleração antes, no sprint intermediário, e depois segurar para bater o final. E lembrando que a gente, lembrando que o, falando do Velo Games, o Velo Games do, 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 do Tudo é France Femmes, também já está no ar. Você pode montar seu time lá e participar da nossa liga. Vou botar aqui o número da nossa liga aqui também. É, 1-3-0-4-4-6-2-7, a nossa liga no back beleza. Já tem galera botando time lá, hein? Vai ser bom também, ver isso aí lá no Velo Games, e a gente, depois a gente vai trazer o Edwin aqui para fazer os comentários dele do, do Velo Games, do Tudo é France Femmes. Mas a expectativa está grande, hein, Drir? A gente vai estar lá, e vai ser demais essa cobertura especial. A gente trocou aqui no Bike Beleza, já está no menu lá, Tudo é France Femmes, então todas as matérias vão estar entrando lá no Tudo é France Femmes, com matérias de texto do Alain, texto meu, texto da Adri, a gente vai ver como é que vai fazer para fazer essa cobertura o melhor possível. E, de novo, agradecer à Clínica Mouve por permitir que a gente consiga fazer isso. É isso. Junimba, obrigada, obrigada. Falo com vocês de Paris, se Deus quiser. É, vamos esperar essa live aí, essa live de Paris. E lembrando que a gente vai fazer, só um parênteses, lembrando que a gente vai fazer o Space depois de toda a chegada, hein, como a gente fez no Giro Done. Fiquem ligados. Isso. E só dizer que eu tenho um orgulho, assim, imenso de fazer parte da equipe Bike Beleza, que a gente é vanguarda, que a gente está no ciclismo feminino, não porque é modinha, desde sempre, ciclismo feminino, ciclocross, porque a gente acredita e a gente ama isso. E é isso, galera. Vejo vocês em Paris e te vejo pessoalmente em breve também, Junimba, se Deus quiser. Muito bom. Vai ser demais, vai ser demais. Com certeza. A gente já estava no ciclismo feminino antes do hype, antes de ser modinha. É isso. Muito bom, galera. Valeu demais. Já vou adiantar aqui, já vou adiantar aqui, é o seguinte, que eu vou me comprometer a fazer os resumos todos no Instagram também. Ó, ó. Só seguir nosso Instagram, arrobaBikeBeleza, que eu vou tentar ali fazer alguma coisa legal ali, trazer uma para o pessoal todo dia ali, final de cada etapa. Deu até uma travada, hein, Alan? Deu até uma travada aí na sua promessa. Vamos ver se vai dar certo. Aí, deu até uma travada. Deu até uma travada. Alan foi prometer muita coisa, a internet ficou até lenta aqui, deu uma travada aí. Travou, ó. Aí, Alan travou completamente na promessa dele. Mas é isso. Valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado, Alan. Obrigado, Dri. Obrigado a todo mundo aqui no chat. David, a Juliana, sempre aqui. O Gilmar, parabéns a todos, o Bike Beleza, pela cobertura desse importante evento. Valeu, Gilmar. Valeu, Ju. Grande abraço. A gente se vê. Até Paris, Dri. Tchau, tchau. Até, Ju. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.